Bom, 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 bom dia Para o dia ser feliz Bom, 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 bom dia O trenzinho faz piuí Bom, 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 bom dia Para o dia ser melhor Bom, 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 bom dia Canto galo, coporico, coporico Bom, 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 bom dia Faça chuva ou faça sol Bom, 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 bom dia Sai da casca, caracol Bom, 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 bom dia Sai da casca, caracol Oi crianças, todo mundo bem? Amores, vamos lá para a nossa aulinha de hoje Na nossa aula de hoje de ciências Nós vamos falar sobre a importância da água Sabemos que a água é um recurso natural É essencial e muito importante Para nós seres humanos e para todos os seres vivos Como as plantas e os animais Todos os seres vivos dependem desse recurso natural Que é a água E vocês sabem me dizer qual a importância da água Para nós seres humanos? A água tem muitas utilidades Para que usamos a água? Usamos a água para tomar banho Para escovar os dentes Para cozinhar Para molhar as plantinhas Para o nosso lazer Então a água é muito importante E está presente no nosso dia a dia Em muitas atividades precisamos da água Não é mesmo, crianças? Por isso é tão importante o uso consciente da água E você, sabe usar a água de forma consciente? Fechar a torneira Na hora de lavar as mãos Escovar os dentes Na hora do banho Não deixar a torneira aberta Na hora de se ensabuar Para tomar banho Não é mesmo? Evitar tomar aqueles banhos demorados Com a torneira aberta Não é? E a água, ó Descendo, se instruindo Não é mesmo, crianças? Então temos que ter essa consciência Ter esse cuidado Economizar a água Que é um recurso muito importante É um recurso natural Muito importante Para as nossas vidas E a água não pode faltar para nós Já pensou se a água faltar? Como vamos sobreviver? Dependemos desse recurso Porque ele é muito importante Então tudo isso Todas essas ações São muito importantes Para a preservação desse recurso natural Desse recurso tão importante E tão essencial Para as nossas vidas E para o nosso meio ambiente Não é mesmo, crianças? Então agora Eu vou deixar um vídeo bem legal Falando um pouquinho mais sobre a água Vamos assistir? Como sabemos A água doce é um bem escasso A maior parte dela Encontra-se congelada Ou no subsolo E menos de 1% Está nos rios e lagos Como se isso não bastasse O homem polui e desperdiça a água Nosso bem tão precioso Grande parte das doenças Dos países em desenvolvimento Está relacionado à água Muitas pessoas adoecem E morrem diariamente Porque não têm acesso A água potável A cada segundo Esgotos e lixos São lançados nos rios De forma irregular Tanto pelas indústrias Como pelas residências Algumas indústrias E plantações Usam produtos químicos Como pesticidas E fertilizantes Que são levados Pelas chuvas E vão parar nos rios E lagos Deixando suas águas Contaminadas Tem também O vazamento de petróleo Que além de poluir Nossos mares Matam centenas De animais marinhos O lixo que é jogado Nas ruas Entope os bueiros Causando inundações Boa parte dele Vai parar nos nossos rios Ah, e não podemos nos esquecer Do lixo deixado nas praias Você já pode imaginar Onde ele vai parar Além de nós Muitos animais Sofrem as consequências Da poluição Será que é isso Que queremos Para o nosso planeta? Faça a sua parte Não jogue lixo Nos rios Lagos Praias E nem nas ruas Faça a coleta seletiva Assim o lixo Pode ser reaproveitado Para fazer outras coisas úteis Você sabia Que um litro de óleo De cozinha Pode contaminar Milhares de litros De água? Por isso Evite jogar Aquele óleo Usado na pia O ideal É guardá-lo Dentro de uma garrafa plástica E depois entregá-lo Em um local Que faz esse tipo De reciclagem Existe vários pontos De reciclagem De óleo Espalhados pelo Brasil Procure o mais próximo De você Converse com as pessoas Na sua casa A respeito dessas atitudes E peça para que elas Também colaborem Com o meio ambiente Muito bem, crianças Então agora Chegou a hora Das nossas atividades Vamos lá Para o nosso livro De ciência Responder As nossas atividades Com capricho Então, crianças Vamos aqui Para as nossas atividades Agora Aqui no nosso livro De ciências A partir da página 20 Aqui vocês vão observar Algumas dicas De como podemos Usar água De forma consciente Nas diversas atividades Em nosso dia a dia Vamos ver aqui A primeira Os vazamentos Precisam ser consertados Deixe a torneira Fechada Ou ensaboe as mãos Ensaboe toda a louça Antes de enxaguar Utilize baldes Para lavar o carro Não precisa usar mangueira Utilize o regador Para aguar as plantas Então aqui São algumas dicas De como devemos Usar a água No nosso dia a dia De forma consciente Agora aqui Na nossa atividade Na página 21 A água é um recurso natural Fundamental Para todos os seres vivos No espaço abaixo Faça um desenho Sobre a importância Da conservação E do uso consciente Da água Então aqui Você vai fazer um desenho Mostrando como você Usa a água De forma consciente Como você faz Para economizar a água Ok meus amores Na página 22 agora A água poluída É aquela que apresenta Algum tipo de sujeira Observe a imagem Aqui nós temos Olha só Um rio poluído A água está poluída Olha só Que tristeza crianças A água toda suja Isso é legal? Não é legal Leia as perguntas A seguir E converse com a turma Sobre elas Como está o rio Apresentado na imagem acima Como é que está? Com muita sujeira A água está poluída Com muito lixo Não é mesmo crianças? Pinte qual atitude Podemos ter Para evitar A poluição Dos rios Vamos ver Joga lixo Nos lugares corretos Joga lixo Nos rios Joga lixo Nos lugares Corretos Então você vai Pintar esse quadrinho Aqui Com essa frase Você conhece Algum rio Como apresentado Na imagem? Você já viu Algum rio poluído? Se sim Você vai marcar aqui Se não Você marca aqui O não Ok meus amores? E aqui Na página 23 Temos um poema Sobre a água Um poema Muito legal Sobre a água E aí em casa Você com seu responsável Vão estar lendo Esse poema Bem legal Ok meus amores? E passando aqui Para a página 24 Você vai fazer Uma pesquisa Sobre o uso Da água Pelos seres humanos Para isso Peça ajuda A um adulto Com quem você mora E faça o que se pede Você vai pesquisar Imagens Que mostrem O ser humano Utilizando a água Para isso Consulte Livros Revistas Ou páginas Na internet Você vai recortar Ou imprimir Duas imagens E colar Aqui no espaço Nesse espaço Aqui Tá crianças? E para concluir Vamos aqui Para a página 25 Aqui Nós temos Duas imagens Você vai observar Essas imagens Elas retratam Duas praias Diferentes Aqui a primeira imagem Mostra O esgoto Sendo Despejado Na praia A segunda imagem Vamos ver Praia Sem despejo De esgoto Olha só Aqui nós temos Duas praias Uma praia Com esgoto Sendo despejado E aqui Uma praia Limpa Você gostaria De estar no local Apresentado Em qual das imagens Imagem A Ou imagem B Vamos observar Aqui a imagem A A imagem A É essa aqui Está mostrando O esgoto Sendo despejado Na praia E a imagem B É essa aqui Que mostra A praia Água limpa Certo Meus amores Com certeza Você gostaria De estar Na imagem B Na praia Limpa Você vai marcar Aqui Em qual das imagens A praia Está bem cuidada Imagem A Ou imagem B A imagem B A água Está limpa Não está poluída Você vai marcar Aqui Muito bem Crianças Então por hoje É só Concluímos A nossa aula De hoje As nossas atividades Então Beijos Para vocês Fiquem com Deus E até amanhã E até amanhã